Fala aí amantes apaixonados do mundo cripto, quem tá trazendo pra vocês mais um vídeo é o Ramaro Vem trazendo o vídeo da Ripple que vem subindo bastante aí nos últimos dias Tá tirando atraso, eu acho que ela vai dar uma pivoteada muito forte para alta Assim como todas as outras criptomoedas Porém a Ripple já está arrecadando uma capitalização de mercado muito grande Ela que ganhou a sexta posição tomando o lugar da Ada Cardano e da BUSD Mas se você já chegou até aqui e gosta das minhas análises, das minhas informações Aproveita pessoal, deixa o like, é de graça, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo se possível Vamos para mais um vídeo O valor de mercado foi de 17 bilhões 940 bilhões de dólares E o volume nas últimas 24 horas foi de 1 bilhão 988 milhões de dólares Muito dinheiro pessoal Esse mercado aí não tá pra peixe Parece que a gente vai ter uma alta aí a curto prazo do Bitcoin Eu ainda não encaro como reversão de tendência Mas encaro como alta a curto prazo O que é maravilhoso para as criptomoedas Nós vamos ver aí o que tá acontecendo com a XRP Eu acho que ela vai ter aí boas altas, tá? Mas vocês sabem como é, né? O mercado é uma caixinha de surpresa Vou trazer aqui o semanal pra vocês Olha como o semanal tá bonito MACD, RSI e estocástico RSI virados para cima MACD diminuindo o histograma Possivelmente tá querendo fazer uma reversão Graficamente falando aí nós temos a Ripple Nessa posição que se encontra Aqui nós temos a média de 100 De 200 E aqui a média de 100 períodos Essa média rosinha aqui pra vocês, tá? Veja bem, pessoal Que o que é complicado É que nós temos uma resistência Nessa média de 200 Nós temos uma resistência Na média central da banda de Bollinger Nós temos uma resistência Na média de 8 períodos aqui E nós temos uma resistência No topo da banda de Bollinger A 1 dólar, tá? Chegando quase em 1 dólar Veja que de toda essa queda Ela não realizou uma retração de Fibonacci O que aí pra mim é o mais complexo Eu acho que a retração de Fibonacci Deve chegar pelo menos nos 50% de Fibonacci Pra ser saudável O que daria uma valorização Pra quem já comprou esse fundo aí Ou vem comprando De quase 100% Daria uma valorização lá nos 60 centavos de dólar É o que eu acredito aí No semanal pra Médio prazo Pode ser que ela faça um pullback Aqui, ó E dê continuidade A sua queda Tá? Vou passar essa possibilidade Pra vocês Que ela pode dar continuidade Sim, a queda Pessoal Então Vamos fazer esse tipo de análise Que é o que pode acontecer Tá? Fazer isso Bater nos 50% de Fibon E cair Ou ela pode também Chegar a bater nos 50% de Fibon Fazer um pullback Voltar a deixar um fundo mais alto E aí dá uma possibilidade De uma nova entrada Então Todas essas possibilidades Vai depender do Bitcoin Espero que ela não perca esse fundo aqui De forma alguma agora Tá, pessoal? Se não fica bem complicado Veja que é toda uma congestão Do ano de 2020 Pra depois ter essa explosão pra alta Eu não queria que ela perdesse Essa congestão Espero que consiga chegar nos 50% de Fibon Vai ter uma muita briga aqui Veja que quando rompeu Deixou um pavio Tentou voltar Mas não conseguiu ficar Acima da média de 200 Tá abaixo de todas as médias Teve o cruzamento da média de 20 Com a média de 100 Com a média de 200 Que eu acho que ficou muito perigoso Tá? Ela que tava em forte tendência de alta Perdeu todas essas médias Vamos ver o diário Curto prazo O que tá ocorrendo Aqui no diário, pessoal Ela vinha num canalzão de baixo E eu vou considerar esse canal Vou falar sobre esse canal com vocês Tem que ser considerado sim esse canal Porque esse canal Balizou muito o preço, ó Vem balizando muito o preço Bateu no fundo do canal E começa a chegar no topo do canal O que eu espero que faça Entre volume Ela rompa o canal Depois ela volte Pra testar o canal E aí sim Ela vem a testar Essa média móvel De 100 períodos Aí A médio prazo Tá? A longo prazo A gente tem a média De 200 no diário Nos 66 centavos de dólar Espero que ela consiga Porque se ela romper esses topinhos aqui Que é o topo do canal Ela vai estar dizendo Não, eu tô formando um pivô de fundo E se a gente tem um topo com fundo E dá pra formar um pivô Aí a gente tem um alvo De fibonacci Que seria mais ou menos Nessa região aqui Do 100% de fibo Nos 54 centavos de dólar Seria uma região Muito interessante Pra quem quiser fazer uma venda E pegar um pullback aqui Então eu vou acompanhar com calma Eu comprei algumas ripples E acabei fazendo day trade Já acabei saindo Tá, pessoal? Eu comprei ripple a 1,75 Saí a 1,92 centavos de real E aí eu vou esperar Vou procurar um ponto de compra Veja que ela tá girando Em torno dos 36, 35 e 37 centavos de dólar Vamos ver se ela chega Pelo menos nessa média de 100 no diário Tá? Tudo indica que é isso que vai acontecer Se você parar No olhar Daquela analisada No gráfico de 4 horas Veja que o gráfico de 4 horas Ele tá balizando Um pivôzinho de alta Ali na média móvel De 200 períodos Se começar a trabalhar Acima da média móvel De 200 períodos Esqueça No 4 horas Que ele vai começar A romper as outras médias Então A XRP Está se desenhando Por uma tendência de alta Então vamos ficar de olho Que ela pode dobrar de valor Nos próximos dias Tá? Se entrar um pump E o volume muito grande A gente pode ver ela dobrar de valor Rapidamente Se você gostou da minha análise Aproveita Deixa seu like Inscreva-se no canal Compartilha esse vídeo Seu like é muito importante Para o crescimento do meu canal E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra ou de venda Fui galerinha Aquele abraço Para todos vocês Tchau 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 Tchau